Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, pessoal, eu tô aqui com vocês pra gente iniciar mais uma gameplayzinha. E hoje é um dia muito especial, é um dia de avanço na conta de muita gente. É um dia onde muitos vão conseguir mais um 7R3, que é o meu caso, beleza? Então, iniciou aqui pra gente a nova eternidade. Vou dar uma olhadinha em como que ela é. Adam e Infame chegam junto na brincadeira, né? E só lembrando, né, galerinha? Likezão, lembra de se inscrever, tamo rumo aos 20 mil inscritos, né? Se inscreva no canal, isso é muito importante. Verifica se você tá inscrito aqui embaixo. E manda esse vídeo pra um amigo seu, chama essa galera, gente. Vamos tentar buscar os 20 mil inscritos, belezinha? Então tá! Vamos ver o Infame. No caso do Infame, ele é imune à quebra de armadura, né? Imunidade e anulação ali. Sempre que o atacante for imune a um efeito, ele perderá 50% da sua saúde máxima. Imune a um efeito, no caso, seria uma debilitação. Então, assim, muito cuidado com suicidas nesse carinha aqui. Hulk vai tomar dano. Hulkling vai tomar dano. Vários personagens que têm alguma imunidade vão tomar esse dano aqui, o que é complicado, tá? Esse defensor recebe 100% menos dano, enquanto o atacante tiver 3 ou mais bônus. Então aqui vocês já sabem muito bem, personagens que não ativam bônus vão ser os melhores por aqui, né? Toda vez que o atacante corre pra frente, ele recebe uma carga de fúria indeterminada. Todas as cargas de fúria desta forma são removidas quando o atacante corre pra trás. Beleza. Aqui eu tô vendo uma She-Hulk muito forte, né? Uma She-Hulk... Aliás, uma She-Hulk não, uma Titânia muito forte pra fazer essa gameplay aqui. Se a gente não bater, vamos tomar um choque. O ataque especial, o ex-defensor tem mais chance de ativar o ataque especial 1, tá? Um ataque especial mais fácil. Punir o ataque especial do defensor concede ao atacante um ímpeto passivo por 6 segundos, que é pausado durante os ataques especiais do atacante. O que é esse ímpeto, velho? Hum... Ah, entendi qual que é a mecânica aqui, gente. Então, se a gente pune um ataque especial dele, a gente consegue lidar com o insuperável dele. E aí, passivamente, a gente anula a aura dele, a aura tecnológica dele, né? Toda vez que o defensor finaliza um ataque especial, a menos que este contador já esteja ativo, o atacante tem 10 segundos para derrubar. Falando pra vocês. Falando pra vocês. Então, tem que fazer a destreza, a pipi e o ropó. Groxo, a gente já sabe. E1, ele vai fazer... Você vai estar preso no chão, vai estar enraizado. E2, ele vai inverter o controle. Se você jogar do jeito que eu vou jogar aqui, né? Destruidor, só usar um científico que cause bastante debilitação. De preferência, ali, um porco-aranha. Vai muito bem também. Acho que o porco-aranha é uma boa opção, cara. Porque faz o destruidor e faz o toupeira também. Viu, galera? Não é uma opção tão simples no toupeira, né? Mas consegue fazer. Quem tem o porco-aranha R2 vai fazer bem tranquilo aqui essa gameplay. E esse Adam aqui é um cara novo, né? Então, a gente tem o... O defensor não poderá recuperar mais do que a saúde que ele tinha no início da luta. O defensor sofre 100% menos dano, enquanto o atacante tiver menos do que 3 bônus nele. Não pode interceptar. O defensor tem a tendência maior de soltar o ataque especial. O 2. A cada 15 segundos, o atacante tiver mais poder que o defensor. Ambos os campeões sofrem uma drenagem de poder, tá bom? Quando o defensor finaliza um ataque especial, um contador de 4 segundos é iniciado. A menos que já esteja ativo ou um efeito de farpa de alma esteja ativo em qualquer um dos campeões. E o defensor for atingido por um ataque pesado ou especial. Enquanto o contador estiver ativo, é infligido uma desabilitação de farpa da alma. Não como um letivo. Então tá. Então a gente tem que derrubar esse cara. A gente tem que derrubar esse cara. Não sei se com o pesado, mas a gente tem que derrubar. Tá. Vamos dar uma olhadinha nas tags então, galerinha. Esse aqui é um vídeo bem bacana de fazer. Vai ser um vídeo longo, tá pessoal? Isso aí vocês já vão ter certeza. Mas eu vou fazer tudo com vocês aqui nesse vídeo. Belezinha? Vai ser tudo feito aqui. Fechou? Então ó, com o campeão da etiqueta, campeão da saga em sua equipe. Então a gente seleciona o campeão da saga. Complete a missão na manopla com os campeões da etiqueta, hashtag campeões da saga na sua equipe. Ué. Complete a missão da saga sem os campeões, tá? Então aqui não tem como a gente fazer junto, né? A gente pega uma tag dali, a outra fica pra outra passada. Complete a missão Verão do Sofrimento e Manopla apenas com os campeões da etiqueta Herói na sua equipe. Complete a missão Verão do Sofrimento e Manopla com a equipe composta por qualquer combinação de campeões e etiquetas com tamanho G ou tamanho GG. Né? Tá. G ou GG. Beleza. Beleza. Tá. Tá. Complete a missão Verão do Sofrimento e Manopla com a equipe formada por qualquer combinação de campeão de habilidade, científico ou tecnológico. Habilidade, barra científico e, barra ou... Será que se a gente fizer tem o tecnológico? Daria certo, mano? Eis a questão. Eis a questão. E a outra cósmico, místico e mutante. Tá. Vamos ver aqui, manos. Então, no caso, G ou GG. G, que faz o toupeira, vem na minha mente e ela. A gigantesca. A shield. Se não me engano, ela é... Ela é G. Né? E aí ela tem dano secundário, ela lida com o insuperável. Vai dar pra ela fazer o Toutou. Que é o principal problema da gameplay aqui. É o Toutou, tá? Ele é o principal problema. Mas e científico, manos? Científico que faria o grosso. Deixa eu filtrar aqui, mano. Isso é G ou GG? Científico que faria o grosso, cara. Supervisor. O supervisor, acho que ele faria o destruidor também, mano. E aí precisaria pegar um tech, né? E de tech aqui... Tech que faria o grosso, mano. Talvez a Ghost. A Ghost talvez teria facilidade contra o grosso. Não sei. Eu acho que a Ghost faria essa play. Acho que ela faria. Mistério pode ser uma opção também. Mas tem que ser G ou GG. Não pode esquecer disso, mano. A Penny é o quê? A Penny é o quê? A Penny é GG, né? GG. Tá. G ou GG. Tá bem? Não. Aqui fechou. Aqui fechou. Então, nossa primeira equipe, nós vamos fazer o lado direitolas. A Penny é imune a Veneno. Mas tem que ver se o grosso não pune quem é imune a Veneno ali, né? Tem que ver se não tem esse bem boladinho dele aí. Vamos dar uma olhada. Imune a Choque. É, ele não pune quem é imune a Veneno. Então a gente pode utilizar ela pra fazer aqui. O supervisor pra fazer o destruidor. Ali em cima a gente faz o Toto de Shield. E aí não tem nenhum ali... Supervisor é... Mas não tô de suicidas. Não tô de suicidas. O que eu não poderia ter aqui é um campeão imune ao choque, tá? Então essa vai ser a minha equipe pro lado direito. E eu acho que aqui a gente pega a tag de conclusão. A tag do tamanho GG. A tag de usar campeão de habilidade científico e o esquema lá. E nós não estamos usando o campeão da saga, né? Não. Eu acho que a Penny é da saga. Eu acho que a Penny é da saga, tá? Eu acho que a Penny é da saga. Eu acho que ela é. Então a gente pegaria, tá? Dando ao longo do tempo... Campeão da saga, tá? Então a gente vai fazer aqui com a gameplay do campeão da saga. Fechou, gente? Lado direito, então. Vamos iniciando a nossa gameplay. Lembrando que eu tô bem enferrujado. Lembrem também dos amplificadores. É muito importante que vocês utilizem. Nessa gameplay aqui eu não vou usar suicidas. Não acho que seja viável usar suicidas aqui na eternidade. Acho que é um tiro no pé. Por conta de N motivos, né? Então... Vamos lá. Vamos fazer o nosso pagode aqui. Vamos ver como que a Penny se sai contra o groschudo. Lembrando que aqui ele vai me enraizar no primeiro ataque especial. E no segundo ele vai fazer o controle ficar invertido. Fechou, gente? Vamos lá, então. E tem aquela IA bacaninha, né, gente? Vocês sabem como é que é a IA do groschudo, né? Ele tem que soltar esse 1 aí agora. E aí, groschudo? Faz um favor pra gente, velho. Faz um favor pra gente. Vai, groschudo. É o cara, mano. É o cara, mano. Tu sabe o que faz. Vai, groschudo. Tá, tá. Devei ele pra parede. Não era a minha intenção. Vou trazer ele pra trás. Vamos na calma. Na tranquilidade. Agora é invertido, né? Mais uma pancadinha da Penny aqui. Eu precisava soltar o meu ataque especial agora. Mas o groschudo tá daquele jeitão, né? Vamos lá, groschudo. Vai assaltar a gente pra gente, mano. Tá o cara, velho. Só tu sabe o que faz, mano. Só tu sabe o que faz, velho. Vou soltar esse 1 aqui, velho. Que eu já consigo drenar um pouco do poder dele também. Vamos lá, groschudo. Só tu sabe, mano. Só tu sabe o que fazer, velho. E aí? Não solta nunca, né, velho? A guarda toda aberta, tá, galera? Olha que A insana, mano. Soltou. Eu tenho que ter dado mais um hit nele. Mas foi boa. Agora ele vai inverter os controles, né? Eu preciso soltar o meu E2 nele agora. Vem, groschudo. Vem, groschudo. Vem, groschudo. Invertido. Tem que lembrar. Não pode esquecer disso. Trouxe de bola. Conseguimos punir bem o groschudo. Agora ele vai enraizar. Errei de novo esse 1 dele, que é fácil, né? Erro juvenil da minha parte isso aqui. Putz, meu, travou, mano. Travou aqui, cara. A sorte que a Penny é imune, né, cara? Vamos lá, groschudo. Vamos lá, meu 10. Meu Pasha. Tranquilo, galera. Vai lá, groschudo. Eu acho que ele cai aqui, viu, manos? Vamos ver. Ai, quem cai sou eu. Quem cai sou eu, mano. Quem cai sou eu, velho. Caraca, tiozão. Esse E2 dele, mano. Essa é de segurar. Ele ia cair, eu acho, mano. Eu acho que ele ia cair ali, velho. Tá ligado? Mas eu não preciso mais da Penny, né? Eu precisava... Matar a vida do groscho, né? E aí tem o Supervas aqui agora. Tem a imune ao veneno, né? E tem dano pra caramba esse boneco. Tem gente que não tá ligado disso. Mas o Supervas tem muito dano. Ele é um dos científicos com mais dano pós-construção do jogo. Principalmente contra a classe mística. É insano o que ele pode fazer, velho. Munição no pesado. Tudo certo. Tranquilo. Aí ele se inverteu aqui. Vacilo da minha parte. Vamos lá. Foi a melhor gameplay do mundo. Mas conseguimos finalizar ali o groschudo, né? Agora aqui esse menino. Basicamente a gente não pode... A gente não pode tentar interceptar ele. Só depois que ele forçar o ataque pesado, né? Manter ele sempre no E2, se possível, né? Fazendo a destreza e tudo mais. E se soltar o E1, se ele soltar o E1, ele vai enraizar, né? Então vamos ver aqui o que é capaz do Destroyer. Vamos ver o que ele pode fazer. Vai ter um baita de um ganho de poder aqui, né? Mas o Superviso vai conseguir colocar bastante debilitação nele mais. Agora eu posso tentar interceptar ele se eu quiser. O E2zinho, que a gente já tinha conversado. Beleza. Agora eu vou de E3. Vamos, Dali. Vamos que vamos. 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 Tem que ter soltado o E1 agora, tá? Vamos lá. Lutasso. Lutasso do Supervas. Lutasso. 125 hits. Light. Tranquilo. Tou. Agora o Toutou, que é o problema daqui da brincadeira, né? Ele é o principal... Ele é o verdadeiro boss aqui, o Toutou, tá, galera? Não vou mentir pra vocês, não. Esse é um cara que vai trazer muita dificuldade pra muita gente. Principalmente na hora da construção, tá? Na hora da construção. Esse aqui que é o problema do Toutou. Fora esse ganho de poder que ele tem, que às vezes pode facilitar, mas também pode complicar. Vou tentar começar batendo nele, conseguir. Intercept aqui, conseguir encaixar. Beleza. Vamos lá, Toutou. Ah, não, mano. Não, galera. Tomei o E1 do Topeira, mano. Eu tô chateado, né, velho? Tem que dar uma regenerada aqui na... Beleza. Ativou o Prenesi. Agora é a hora que a gente tem pra causar dano nele. Vamos lá, Toutouzudo. Beleza. Vamos lá, Toutouzudo. Por favor. Tá. Tá. Travando, mano. Travando, mano. Vamos lá. Isso, garoto. Tomou um daninho, hein? Não! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Totô Vou voltar, mano Tá bom assim, mano Tá bom assim, tá bom assim Gente, desculpa aí O conteúdo do mudinho aqui, mas Totô não tá brincando não, mano Totô tá sem brincadeira, velho Solta, Totô Isso, garoto Totô tá sem brincadeira, mano Nossa, não caiu, velho Ai, Totô Pelo amor de Deus, mano Ai, Totôzinho Caiu, rapá Mais um solinho, vamos que vamos, Trofa Vamos dar capa, tio Vamos dar capa Chegamos no boss, hein Chegamos no boss E agora eu quero ver Agora eu quero ver porque Infamizudo não é muito de brincadeira, não Vou curar a Shield aqui Ele não é imune a sangramento Essa play aqui daria pra fazer de Superbas também Mas Eu acho que de Shield Vai ser um pouco mais tranquilo Porque a gente consegue segurar ele, né E levar ele pro E2 No caso, né Vamos lá, beleza Não tem problema Pode ser assim também Olha lá, ó Tranquilo, gente Vamos levando Até o E2 Vem, 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 vem Aí, infelizmente Ele fez a soltagem Eu vou tomar o dano, mano Vai, vai, vai Isso Ok Ok Vem lá, garoto Aqui no caso Ele não vai ficar Insuperável, né Só no contra pesado, tá, galera Vamos lá Vamos lá, filho Já derruba quando tiver oportunidade Não dá vacilo Só lembrando, tá, galera A minha Shield Ela é R2, tá Infelizmente Ele fez a soltagem Aqui agora, mano E aqui agora Vai complicar Mano, a gente tá com o bagulho Beleza Dá pra punir ele Aqui no caso Dá pra punir de novo Fiz a seguragem Solado, velho Fala dela Fala da gigantesca Todo mundo ganhou de graça Tá Todo mundo tem na conta Dá pra fazer até com a R1 Entra sem suicidas Não, você pode entrar até de suicidas aqui Porque ela não tem imunidade Ela tem purificação, tá Então você pode entrar de suicidas aqui Mas você tem que entrar full Porque você vai precisar tomar um certo dano No teu bloqueio, tá Todo mundo tem ela Dá pra fazer a grande parte ali Dos problemas Que no caso são Toupeira e o boss, tá É solo garantido, mano Então aqui no caso A gente consegue três tags, ó Conseguimos a tag De só usar campeão De habilidade científica ou tecnológica Beleza Conseguimos a tag do G ou GG Show de bola E agora Conseguimos a tag também De campeão da saga Na equipe Então agora Se eu for fazer a play Não pode ter campeão Que não é da saga Né, no caso aqui Né Mas eu acho que eu não preciso fazer as As três Né Eu acho que eu não preciso fazer as três Ah não, eu preciso fazer as três Não, é a exploração agora Eu preciso fazer duas Eu preciso fazer só duas Uma eu posso deixar pra trás, tá Uma eu posso deixar pra trás Então tem dez pedrinhas aqui Garantidas pro novinha Tá E mais aquele ali de cima Que nós vamos buscar também, mano Olha E nós vamos abrir um titã, tá Eu tô com oito Ó, cinco Nós vamos abrir um titã Nós vamos abrir um titã aqui Então tá, ó Vamos na parte agora, ó Pera, pera lá Vamos ver de novo aqui Como é que tá o procedimento Então a gente precisa de um campeão Apenas com campeões Da etiqueta herói Somente heróis Agora Né O que mais a gente precisa? Campeões que não são da saga Complete no manopla Sem os campeões Etiqueta Exatamente Sem campeão da saga E aí com campeões cósmicos Místicos E mutantes E ou mutantes No caso, né Então a gente não pode mais usar campeão de habilidade Ou a gente deixa Vamos ver qual que a gente deixa de lado Talvez a da saga Se for necessário, né Uma hora depois Bom, gente Então a conclusão que eu cheguei Foi esse time aqui Infelizmente É o que eu vou ter pra fazer Essa gameplay aqui, mano Não tenho muito campeão É porque eu preciso fazer duas tags Tá ligado? Eu não queria fazer de novo a gameplay Mas se for preciso Não vai ter como Vou ter que fazer, mano Aqui esse Adam Não pode interceptar Só que é uma gameplay Que você tem que Se acostumar a jogar De um jeito que você Sabe? É uma gameplay muito ruim Essa, cara Na verdade é essa Ok, pôs ele na parede ali Fica quieto Beleza Agora ele vai soltar esse E2 Não vai ter como Não vai ter pra onde fugir Tá, joguei ele pra parede lá Fica aí Fica aí Cara, você tá com o bagulho Isso, toma aí Putz, velho Vamos aí, cara Ele vai ter que soltar esse E2, né? Que gameplayzinha, velho É obrigado a tomar esse dano, velho Foi na loucura mesmo Foi na doideira Fica aí, cara Fica aí Ah, me pegou, velho Me pegou, mano Mas aqui já tá show Aqui já tá show Aqui eu já tenho Já tenho por que gastar E tem reviver expirando também, gente Não vou ficar refazendo isso aqui, não, mano Meu Deus Que gameplayz Que isso Que jogo lixo Que jogo lixo Jogo fechou sozinho, cara Que jogo lixo Que jogo lixo Meu Deus do céu Que jogão, mano Que jogão Que jogão insano Fica quieta, Yabe Eu tô sem paciência com você O pedaço de carnista Punho de bola do caramba Não vou com a sua cara, não, malandro Toma aí Tucão de lixo Tucão de lixo que tu é Tucão de lixo que tu é Certo Agora é o seguinte Agora é o seguinte Agora que eu vou tentar fazer De capitã essa play aqui, mano Eu já trouxe, né? Eu já trouxe ela, né? Beleza Show 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 demais Show importantíssimo Show incrível E aí Magnífico show Putz Que showzato Aqui eu vou ter que soltar De todo jeito Tranquilo Pra controlar Meu poder, né? Ah, caraca Pô, velho Pior que é capitão Embaçada, né, tiozão? Toma aí Agora ela fica Zueira, né? Tinha que soltar De todo jeito Vai ficar intocável O que ela gosta de fazer Vai lá, filhota Ok Tive que bater no bloqueio dela Pra eu perder poder agora Só que o meu poder Próximo a gente irá Toma minha relíquia E pum Aqui também tem Putz Sem futuro, hein, fotãozinha Você é zoeira mesmo, hein? Você é diferenciada mesmo, né? Deixa eu te dar um hit no bloqueio aqui Beleza Ok Let it go Aqui é o seguinte Agora eu vou Na paragem, ó Tranquilo Bem Esplêndido Fica quieto Eu vou dar mais um hitzinho agora Beleza Vamos na paragem, ó Rapaz Não dá pra ficar brincando muito Com esse aparar, não Aqui que ela tá meio Um hitzinho só De leve, ó Beleza Belezura Show de bola Maravilhoso Peraí Show Incrível Vem aqui, vem aqui Isso Tem mais uma Isso A play da Capitã ruim Por causa disso aqui, velho Né? É o defeito dela, né? É o defeito dela, infelizmente Ah, o intangível da foto Não acaba nunca Infinito Toma aí na cara Agora eu vou pro tudo ou nada aqui Vou bater o que eu posso E o que eu não posso nela Tirar 50% Eu já tô felizão Já tô bem demais É isso aí Podia ter soltado o E1 Tentei dar um pesado Pra pegar ela desprevenida ali Mas valeu Show de bola Tranquilaço Meu problema é o Toutou Meu medo é ele Mas aqui vamos de Hulklinger Eu posso bater médio No bloqueio dela Eu não posso bater leve Tá? Vamos lá Ok Aqui eu já vou construindo Hulklinger O que é isso, menina? Já? Peraí, pô Peraí Cuide da sua vida Beleza Beleza Não podia bater esse leve Ok Mais um Fica aí Beleza Ela não vai entrar no modo Gabiru Beleza Vamos bater um pouquinho Nela aqui agora Pra aproveitar a furia Um hitzinho Só no bloqueio Só pra dar aquela Controlada de leve Agora aqui Já dá Vou ter que soltar De qualquer jeito Pra não ser punido Mas vou ser punido De todo jeito Não bloque agora Que bacana Era pra ela Ficar na defensiva Mas ela veio É Eu vou pra loucuragem Valeu Hulklinger Um Dois Três Pegou ainda Ai Ai Que destreza insana Que eu mandei agora Beleza Aqui ela foi Tá Tá Agora é o problema Agora é o problema Ele mesmo É o nome da fera É o nome da emoção Aí ó Vamos ver se vai dar Pra fazer de Imperium Tenho medo Desse toupeiro Aqui Porque Lobisomem Não funcionou Nele não Tá Ok Ok Tchau Tchau Amém. Olha, gente. Eu acho que eu fiquei uns 20... É o que eu vou adiantar pra vocês aí. Mas eu acho que eu fiquei uns 20 minutos brincando aqui nessa gameplay, velho. Brincando, galera. Brincando, mano. Sério mesmo, velho. Só fugindo do toupeira, velho. 20 minutos, cara. Vocês creem que eu vou adiantar? Vocês creem que eu acredita nisso? Loucura, né? Tchau. Acabou, cara. Meu Deus, gente. Que absurdo, velho. Tomara que as tags funcionem. Porque o que eu tô fazendo aqui é loucura, mano. É loucura, velho. É loucura. Não tem outra palavra. É loucura o nome disso aqui, velho. Bom. Vamos lá. Agora aqui eu não posso passar de 3 bônus. Se eu passar de 3 bônus, eu não consigo causar dano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pegou de novo. Cara. Ô, velho. Vamos lá. E aí Mas eu tô até boa Galera, tô na live do mudinho aqui Porque o bagulho tá louco pro meu lado, mano Puxei antes, cara Eu ia tentar fazer a destrezinha dupla ali Mas valeu, valeu, valeu Aqui valeu Aqui valeu Vamos lá Vou reviver a capitã aqui Gastar duas unidades pra reviver ela full Ele é imune à anulação, né? Mas eu consigo quebrar a armadura dele, se eu não me engano, com o médio Então vai dar pra fazer um pagode um pouquinho mais interessante Isso, ó Ah não, ele é imune à quebra de armadura também, vai Vai ser uma luta de louco aqui também, vai Vai, filho O choque não daria É, o choque constrói a capitã, hein? Mas aí eu não vou ganhar poder Eu vou causar dano, né? Porque eu tô com muito bônus ativo, cara Esse indestrutível tem que sair, vai Aí, ó Vai, né, ó Destrutível atrasando meu lado, né? Estrutível atrasando meu lado, né? Putz, aí me quebrou, velho Me quebrou muito Vem, destrutível, vem Vai dar tempo? Vai dar tempo? Não deu Tá bom, galera, tá bom, tá bom, tá bom Lutão, né, manos? Faltou 10% do cidadão Aqui, agora eu vou reviver só com 40% O Hulkling não faz essa luta Porque ele ativa muito bônus Vou reviver aqui, só é um 20 Ah, o outro tá expirando aqui, eu vou com o de 40 mesmo E vamos dar, velho Vamos ver o que dá pra fazer aqui, manos Difícil, né É um caminho difícil, velho, esse caminho aqui, velho É, infame, deu ruim pra ti agora, né Pra ti agora, né Fechou, galera Tomara que tenha funcionado A tagzinha de usar Campeão Só daquela classe, tá ligado? Porque se não tiver funcionado, mano Eu vou ter que refazer isso aqui Aí eu Vou ficar bem coisado, tá? Vamos ver, ó Funcionou, manos Zeramos, mano Zeramos, zeramos Foi punk, né Ter que usar o hype ali Mas zeramos, mano Fizemos tudo aqui, inclusive, ó Fizemos literalmente tudo, cara Fechou, galerinha Fechou Recompensa aqui Recompensa aqui E recompensa aqui Pelo que eu entendi aqui Daria pra ter evitado esse sofrimento no toupeira, velho Eu fui juvenil, galera Eu fui juvenil aqui, manos Mas Finalizamos aqui a eternidade Todas as recompensas disponíveis para nós Tá? Vamos lá Vamos abrir aqui, então As recompensas Catalizador eu vou pegar o cósmico Tenho boas opções pra estar subindo Titãzinho ali também Catalizador é sempre o cósmico E aqui, né A gente consegue finalizar o evento com maestria Meus queridos Tem mais um pra selecionar São seis Show de bola Finalizamos aqui, então O eventinho da eternidade Meus queridos O que tem pra resgatar aqui? Evento de ali Ah, isso aí é besteiragem Eu não vou pegar isso agora Então pra nós começarmos aqui os trabalhos Só pra começar, tá? 1.500 unidades Tu consegue 10 pedras nos jogos gloriosos E 20 pedras Pra 6 estrelas, no caso, né? Mas não vale, não Não tem nada pra pegar aqui, não, velho O que eu queria, galera É abrir um 7 estrelas básico, velho Entendeu? Queria abrir um básico 7 estrelas Não sei se eu vou conseguir com a loja de BG, velho Ó Quantas moedas eu tenho? Não vou conseguir Consegui comprar só mil aqui Não vai dar, não Vamos abrir o Titã Gente, vocês sabem que o meu objetivo no Titã Ó, e sempre, né, mano? Deixa o likezão Olha o conteúdo que eu tô trazendo pra vocês aqui Muito top Deixa o like Se inscreve no canal Vem fazer parte da nossa família Tá? Vira membro, galera Vira membro, mano É importante isso, velho É 2 reais que você paga pra ter acesso ao grupo dos membros Tá ligado? Não vacila, velho E... Lembrando, né? Energia positiva Por favor, mano Torçam por mim Beleza? Esse Titã aqui, ó O que que acontece? Saiu o Serpente Não tenho muito o que pedir desse Titã O que vier aí é luxo Se vier a dupe do Nova Tá ótimo, ó Essa Encantor aí também tá bom Se vier o Infame Um campeão legal Essa Chatra é absurda Essa Viúva eu não quero O Conde seria top Tá? Ele não precisa dar dupe É isso, galera Vamos torcer pra vir um campeão bacana pra gente aqui Fechou? Então vamos lá O pescoço tá bem crocante já Há muito tempo aqui Fazendo essa gameplay Apertei Aparentemente é um campeão que eu já tenho na conta Vamos ver o que que vem Míssel Tá bom demais Eu tava buscando ela também no Titã anterior, velho Legal Tá? Muito legal a Míssel, velho Muito legal É, os meus problemas com a classe habilidade Acabaram Né? Olha aí que bacana Eu tava buscando ela, velho Pô, fiquei feliz, gente Titãzinho legal, velho Titãzinho legal aqui, mano Gostei demais aqui da Míssel Muita gente fala que ela não tem dano Que ela é isso, que ela é aquilo Mas ela é uma boneca muito forte, velho Olha aí Já tamo seis estrelas aqui Mais fragmentos pra gente É, 12k Ainda não dá pra abrir o outro set estrelas Mas aqui é o seguinte Aqui é o seguinte, né? E a Míssel, se eu não me engano Ela não precisa da dupe, né? Aqui é o seguinte, cara Pra mostrar pra vocês os agregados recentemente, né? Eu acabei subindo o Serpente pra R3, tá, pessoal? Pra R3 não Pra 6R5 Ele tava acendido R4 Agora ele tá 6R5 acendido Porque é o seguinte, mano Tá punk de lutar contra esse cara aqui, mano Entendeu? Tipo, eu sinto que falta esse cara no meu deck E é isso, velho Upei ele, tá? E aí das opções que eu tenho Vocês já viram que eu peguei os catalisadores cósmicos, né? Falta pra mim aqui, ó Dois catas Não vai dar pra subir o Nova com vocês aqui Mas Mas Vocês já vão ver aqui, ó As pedrinhas, tá? Então ele tá no 41 Ele vai ir Pro 71 já É um adianto muito bacana pro Nova, mano Olha só Os meus bônus agora E o meu médio agora Receberam um agregado muito legal, tá? É um agregado bem interessante Eu quero ainda esse ano Colocar O meu Nova Num nível em que os bônus dele Durem 50% mais É o meu objetivo, tá? E em breve esse cara vai R3 Em breve esse cara vai receber o investimento que ele merece Eu disse pra vocês que o canal ia estar de cara nova E a cara nova É a dele Beleza, galerinha? Então não vai ter o runcamp aqui hoje pra vocês Porque eu não tenho os catalisadores Também não tenho nem como comprar Acho que nem com glória eu conseguiria buscar isso aqui com vocês, tá? Vou tentar, né? Vamos tentar, né? Vai que Vai que Daria pra comprar aqui, mas é loucura Campo de combate No campo de combate, olha Eu tenho Desse daqui eu tenho 6 E desse daqui eu tenho 7 Então eu vou comprar mais um desse daqui Preciso de 8 no caso, né? São 8, deixa eu ver Deixa eu ver certinho Calma, vai que dá Vamos ver que Vai que dá aqui, né? Vai que dá, né? São 8 São 8, galerinha São 8, mano 8 é muita coisa, velho 8 é muita coisa, velho E não vai dar não, cara Deixa eu ver aqui A moedinha de BG minha já acabou, ó Então eu vou conseguir comprar mais um Qual que tá o mais próximo de fechar? Esse daqui Não, eu queria ver os fragmentos, velho Queria ver os fragmentos Vamos ver os fragmentos Vamos ver os fragmentos Vai que dá, vai que dá, ó Então esse daqui falta muito E o Alfinha O Alfinha falta mais ou menos, né? Então se eu comprar Vamos tentar Na loja de BG eu compro O Kata Top, né? O Kata Cinza ali Na loja de BG Eu compro ele, ó Vamos lá, vamos lá Eu compro esse na loja de BG Formou oitavo Fechou Aí aqui eu já não tenho como Comprar mais nada Não dá pra fazer um pagode Aí na loja de Glória Cadê a loja de Glória? Aqui, Aliança, Glória Olha lá Já foi, né? Tá Na loja de Glória Eu compro o resto desse daqui, ó Daria aqui 23 Precisaria de mais um, ó Beleza E aí eu preciso De Esses catalisadores aqui Eu preciso de 3 do Cósmico Se eu não me engano Vamos ver Vamos ver se dá, hein? Vamos ver se dá Vamos ver se o Nova Sai R3 aí pra vocês A gente até faz uma gameplayzinha Testando brabo, velho Aí, beleza Ó, 5 Não sei se é 5 mesmo, hein? Vamos ver Tomara que esteja Que vai ficar fechadinho, cara Ah, moleque Vamos, rapaziada Conseguimos no finalzinho ainda Fazendo a doideragem Buscar aqui O Novinha Tá lá, clã R3, mano E, ó Meu prestígio atualmente Vou até anotar isso aqui Que é um cálculo importante, ó O meu prestígio está 24.780 O de cima E o de baixo Está 23.493 23.493, né? Exato, mano Vamos lá Vamos subir o Novinha, velho Vamos subir o Novinha Deu certo, rapaziada Top demais Top demais E aí? Show Mais um aqui Seleciona tudo Vamos aí esse daqui Fechou, velho Fechou, clã Tá lá o brabo, mano Vamos dar uma olhadinha Vamos ver quanto que vai estar dando De aumento de dano No meu médio Vamos ver Nossa senhora Nossa senhora, velho 7k e 94, mano É muito dano Falei pra vocês, velho Falei pra vocês Que o bagulho ia ser interessante, mano Eu falei, velho 7k de aumento de dano Nível 70 ainda, cara E o mais importante, né? O prestígio Vamos ver se aumentou o prestígio, ó Então meu prestígio de recrutador Tava 24.780 Agora tá 25.091 E o meu prestígio de campeão Tava 23.493 E agora tá 23.804 Olha o avanço de prestígio Que eu tive Subindo o novinha, mano Tá lá no perfil do pai Top demais Muito top, velho Muito top Muito top Agora é o seguinte Agora é o seguinte Não vai ter gameplay dele não Que vai ter vídeo exclusivo desse monstro Fechou, rapaziada? Tamo junto Até o próximo vídeo Tá aí na tela o bravo Valeu Se inscreva no canal Lembra do meu aplicativo Que é muito top Pra você assistir tudo Que você quiser Menos de 40 reais E quem vem do canal Ainda tem desconto, mano Fecha o like Se inscreve É nóis Valeu, clã Boa noite Bom dia Boa tarde Pra todos vocês Tchau